Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Minuto de Sabedoria. Hoje vamos falar sobre o médico inglês Alexander Fleming, que viveu de 1881 a 1955. Esse médico inglês já nos salvou de uma série de maus-bocados, com a sua invenção genial, a penicilina. Não é exagero dizer que a descoberta do antibiótico provocou uma verdadeira revolução na medicina. Como se viu como médico durante a Primeira Guerra Mundial, Fleming assistiu a uma série de mortes por infecção, e se esmolquilha em encontrar uma solução definitiva para o problema. Depois do final do conflito, de volta ao laboratório, o médico se desbruçou sobre as suas pesquisas. Em 1928, alcançou, enfim, a tão esperada descoberta, que ajudou a salvar milhares de vidas. Fim